Hoje se completa uma semana do assassinato sob tortura do Genivaldo, em Sergipe, por agentes da Polícia Rodoviária Federal. E é um fato que nós temos que lamentar e denunciar, essa violência praticada numa ação policial contra uma pessoa desarmada, contra uma pessoa que tinha problemas de saúde, contra uma pessoa que simplesmente não queria ser detida daquela forma. E a solução encontrada por aqueles agentes foi prender o Genivaldo num camburão e jogar uma bomba de gás lacrimogênio ou de gás pimenta que o sufocasse e que o levasse à morte. Esse tipo de ação deveria ter como resultado a prisão desses agentes. E até agora não foram presos, porque está mais do que evidente o que aconteceu. E isso, sem sombra de dúvida, coloca em risco a imagem da Polícia Rodoviária Federal. Uma polícia que sempre teve uma imagem positiva para os brasileiros, mas que agora temos esse fato que mancha essa imagem. Não é possível que não se tome nenhuma atitude. Não é possível que não se faça absolutamente nada para que esses agentes sejam punidos, detidos e punidos. Porque está claro o que ocorreu naquele momento. Foi filmado, foi documentado e não há o que se questionar mais. Evidentemente que eles terão todo o direito de defesa, devem ter o direito de defesa, mas não é possível que não se faça nenhuma ação imediata. Isso passa a imagem da impunidade. E é essa impunidade que incentiva os maus policiais em todo o país, que vem extrapolar com violência contra o povo, com violência muitas vezes contra pessoas inocentes. Então é necessário, sim, que o governo tome atitude. Mas a gente pouco pode esperar do senhor Bolsonaro, que é um incentivador da violência, que é um pregador da violência, que é uma pessoa que usa o seu microfone, o seu poder de disseminação de mensagens com o presidente da República para pregar a violência em nosso país. E nós não podemos aceitar isso. Tem que mudar esse rumo. Nós temos que diminuir a violência nesse país, diminuir o armamento. Como bem mostrou, essa pesquisa que foi publicada agora, onde mais de 70% da população brasileira repudia o armamentismo. Nós queremos paz nesse país, nós queremos emprego. Legenda Adriana Zanotto